A segunda fase da campanha de vacinação do rebanho bovino contra a febre e a afitosa começa no dia 1º de novembro. O gerente da Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, Idilio Moura, explica como a campanha vai ser desenvolvida no Piauí. O governo do Estado, por intermédio da DAP, irá realizar, executar a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre e aftosa. Essa etapa inicia no dia 1º de novembro e se estende até o dia 30 para o criador vacinar os seus animais. E o período para a certificação, que é a declaração da vacina que o criador deve comparecer ao escritório para declarar que os animais foram vacinados, vai até o dia 15 de dezembro. Importante fazer esse chamamento aos criadores para vacinar os seus animais e declarar na DAP. Nessa etapa, somente deverão ser vacinados os bovinos e bubalinos de até 24 meses de idade, ou seja, até dois anos de idade. Isso contempla um plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que prevê, dentre outros objetivos, a retirada, a suspensão da vacina. Mas para que nós possamos garantir uma retirada segura, nós precisamos continuar alcançando o índice vacinal. O Piauí sempre alcança o índice de vacinação, que é o mínimo de 90%. E nós esperamos contar com a colaboração do criador, que é o nosso maior parceiro da DAP, do Governo do Estado, para que nós possamos avançar nessa classificação sanitária. Então nós temos que continuar vacinando no mínimo 90% do nosso rebanho de aproximadamente 600 mil animais, que é a meta para vacinar nessa etapa, que somente deverão ser vacinados os animais de até 24 meses. Então deixamos aqui nosso chamamento, fazemos o chamamento, fazemos o alerta para que o criador do Piauí possa fazer o seu dever de casa, o Governo do Estado fazer o seu dever de casa e o Piauí avançar na classificação com relação à doença. Quem sabe no futuro bem próximo o Piauí chegar a ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação.